Neste vídeo, eu vou resolver a questão de número 5. O enunciado tem o seguinte texto. Quando da realização de um experimento, foram obtidos para determinados valores de x os correspondentes valores de y, conforme a tabela abaixo. Aí aparecem, então, os valores. Na sequência do experimento, necessitou-se fazer uma estimativa para y a partir de um determinado valor de x, utilizando-se, para tanto, um polinômio de segundo grau. P de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nessas condições, qual é o valor de p de meio? Como você pode ver aqui no GeoGebra, nós estamos com a janela de álgebra, a janela CAS e a janela de visualização exibidas. Mas falta uma quarta janela que será útil aqui. Eu vou clicar em Exibir e vou clicar em Planilha. E aqui, então, está exibida a planilha. E nessa planilha, eu vou digitar os valores da tabela do meu enunciado, que são 0, 1, 1, 2, 2, 0. Seleciono os seis valores e vou abrir aqui este item e vou centralizá-los. Apenas um capricho. Agora, a partir desses valores, eu vou criar duas estruturas. Clico com o botão direito na seleção e clico aqui em Criar e vou criar lista de pontos. Crio uma lista de pontos e vou clicar com o botão direito e vou renomear para L maiúsculo. Clico OK e aqui está. A vantagem de criar a lista de pontos é que ela cria uma estrutura de lista aqui e exibe os pontos aqui na janela de visualização. Novamente, eu clico em A1, vou até B3, clico com o botão direito e vou criar aqui uma matriz. Crio uma matriz em minúsculo 1 aqui e vou renomeá-la para o nome padrão de M maiúsculo. Clico OK. Bom, tem duas estruturas aqui que é importante falar, lista e a matriz. Se eu der dois cliques aqui, olha como é a sintaxe da lista. Os pontos são delimitados por chave. Se eu der dois cliques aqui na matriz, a gente pode observar que cada linha da matriz é uma outra lista, uma sub-lista. Então, eu tenho aqui A1, B1, que é o X aqui e o Y aqui, então A1 de célula A1 de célula B1. Aqui na segunda eu tenho o quê? A2, B2, A2, B2 e aqui A3, B3. Esses, então, são os valores com os quais eu vou trabalhar e eles estão aqui na matriz. Então, por que as duas estruturas? Uma estrutura para exibir os pontos e a outra estrutura para manipular os valores. Então, agora eu vou obter aqui na janela CAST qual que é a equação geral de uma função quadrática. É Y igual a A vezes X ao quadrado mais B vezes X mais C, como você bem sabe. Só que o seguinte, este Y aqui é este valor 1, valor 2 e valor 0. E os X que estão aqui e aqui são estes valores aqui, 0, 1 e 2. Então, como eu vou retirar estes valores? Bom, eu vou pegar aqui no Y e falar o seguinte, eu quero o elemento que está na matriz M, na primeira linha e na segunda coluna. Então, eu quero o quê? Eu quero este elemento aqui na matriz que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, este é o Y. E quem é o X? O X, então, é o elemento que está na matriz M, na primeira linha e na primeira coluna. Então, este é o X. Teclo seleciono o D1, CTRL, C e colo aqui. Então, com isso, eu penso que eu vou obter a equação que seria para os valores de X igual a 0 e Y igual a 1. Teclo Enter e aí está, eu tenho que 1 igual a C. Mas eu não quero fazer um para cada, eu quero passear ou passar por todos os valores e obter as três equações de uma vez. Como que eu faço isso? Eu tenho que utilizar o comando sequência. Então, eu vou selecionar esta expressão aqui e eu tenho que lembrar, como eu vou passar por todas as linhas, a minha linha tem que ser variável, ela não pode ser 1 como aqui está, ela vai ter que ser o I e aqui também. Ok? Então, eu vou passar pelas três linhas. Então, eu vou usar para isso o comando o quê? Sequência, como sempre, um comando poderoso para ajudar em manipulações. A variável será o quê? I. Vai iniciar no 1 e vai até o 3. Por quê? Porque a matriz tem três linhas. Então, a variável I, começando na primeira e indo até a terceira. E a expressão aqui é aquela expressão que eu digitei anteriormente. Bom, lembrando que tem que substituir o número da linha por I, aqui também por I e aqui também por I. E agora, se eu teclar Enter, eu tenho uma lista com três equações, mas eu preciso nomear essa lista. Então, eu vou nomear essa lista de D maiúsculo, o comando de atribuição, dois pontos igual, e aí está. Aí está a minha lista D. Agora, eu quero resolver essas equações. Como que eu resolvo essas equações? Eu uso o comando resolver. Resolver o quê? Resolver uma lista de equações, que é a lista D, numa lista de variáveis entre chaves A, B, C. E com isso, eu vou encontrar, então, os valores de A, de B e de C. Embora o C já é 1, mas é só para a gente conhecer como que utiliza o recurso. E eu vou nomear, então, esse meu resolver aqui de N maiúsculo, N dois pontos iguais. E aí, eu teclo Enter e aí está. Só que ficou com duas chaves, né? Como que eu resolvo isso? Aqui no começo, antes de resolver, eu escrevo concatenar. Então, vai transformar essa lista e sublista em apenas uma lista. Olha lá. E aí está. Então, eu tenho aqui N, é uma lista de variáveis. A igual a menos três meios, B igual a cinco sobre dois e C igual a um. Eu quero manipular esses valores. Utilizando o nome da lista, que é N, e o índice 1, por exemplo, eu posso tirar o primeiro termo aqui. Mas eu não quero o primeiro termo A igual a menos três meios. Eu quero somente menos três meios. Então, aqui eu tenho que recortar e escrever lado direito. Lado direito, colo aqui o N. Aí, eu obtenho somente o lado direito. Bom, então, o que eu quero fazer? Eu quero montar, então, a expressão da minha função. Então, é f de x, dois pontos igual, lado direito do primeiro termo, vezes x elevado ao quadrado. Mais o lado direito do segundo termo, substituo por dois aqui, vezes x. E mais o lado direito do terceiro termo, que é C. Aí você fala assim, mas por que você está fazendo isso? Você não poderia pegar simplesmente os valores aqui? Eu vou mostrar no final a razão disso. Teclo Enter, e aí está a função. Aqui está a minha função f de x, que passa exatamente pelos três pontos aqui. Então, o que acontece? Se eu modificar aqui o valor de A para cá, olha o que acontece. Redefine os valores aqui na planilha, redefine aqui na lista e na matriz, redefine aqui em todo o meu cálculo e recalcula. É por isso que eu não posso simplesmente pegar o meu valor e digitá-lo. Eu tenho que fazer menção a ele em cálculos, em resultados anteriores. Vou voltar o meu ar aqui para onde ele deveria estar, que é o valor original denunciado. E vou continuar aqui a elaborar o que eu queria elaborar. Bom, por exemplo, você poderia obter o mesmo resultado que você obteve fazendo isso que eu fiz aqui, usando simplesmente a função regressão polinomial. Olha lá, a regressão polinomial fala lista de pontos e grau do polinômio. Qual é a lista de pontos? É a lista L, que está aqui. Basta digitar L. E qual é o grau do polinômio? Grau 2, tecla Enter. Olha o que acontece. Obtenho o mesmo resultado? Sim. Se eu ocultar os dois gráficos aqui, dá para notar que os dois gráficos caem no mesmo lugar. No mesmo lugar, exatamente. Porque é, lógico, o mesmo resultado. Só que a regressão polinomial, mesmo na janela da Cass, vai escrever os coeficientes nas suas representações numéricas aproximadas com o que está. E desse modo, como a gente fez aqui, vai exibir infração. Bom, a pergunta do enunciado era o seguinte. Quanto que é o P, ou o F, de meio? Então, basta digitar aqui F de 1 sobre 2 e teclar Enter. E aí está 15 sobre 8. Uma questão bacana que a gente pode observar aqui, é que a gente pode redefinir a nossa função como a gente quiser. E todos os cálculos são refeitos e obtém-se a expressão que eu quero e obtenho o resultado nessa nova configuração. Isso aqui é um arquivo interessante para poder elaborar questões. Eu estabeleço os pontos onde eu quero e aí eu vou obtendo a expressão das funções que eu quero usar em dadas questões. Bom, mas enfim, está resolvida a questão de número 5, utilizando uma integração entre janelas de álgebra, janela CAST, janela de visualização e planilha. E esse é o grande poder do GeoGebra, por integrar essas quatro formas e a gente poder estudar, testar conjecturas, fazer cálculos e obter representações. E com isso eu concluo essa resolução. E com isso eu vou fazer.